Parece o Jean Mago, mano. É, precisa comer muito feijão com arroz, né, pra parecer o Jean Mago, rapaziada. Qual campeão você curte ver playzinha? Mano, eu me aceito muito mais por uma rotação de mapa do que por uma playzinha mecânica, velho. Uma rotação de mapa bem feita, quando você vê cinco, assim, os cinco companheiros de time em sinergia. O Mikão com o trade de farm. Eu vou de eletrocutar, só pra testar aí o que o cara do chat tava falando, que bar de eletrocutar é forte. Boa 1. Caralho, é mó maneiro procar o eletrocutar em dois hits, hein. Ih, tô sem, mano, amigão. Yes! Yes! Eu podia ter dado velocidade de movimento pra Anivia, pra ela pegar a kill. Mas, obviamente, eu dei pra mim mesmo, rapaziada. Meu Deus! Joga e joga, rapaziada! Que que é isso, velho? Cara, eu ainda tô muito troll de bardo, mano. Mas eu ainda vou ficar muito bom com esse campeão. Mostrar que talento não vale de nada, o bagulho é esforço. Trabalho duro. Ah, mano, que que é isso, rapaziada? A gameplay tá evoluindo, porra! Nunca que eu ia conseguir fazer isso aqui antes, velho. Eu ia errar a Uchi e o quê? Ela botou a câmera dele e a gameplay de um coreano de bardo no fundo. Descobriram, velho. Eu recebi dicas de monobardos pra sempre que eu for usar no meu portal, eu usar fora do smartcast, tá ligado? Se for um portal difícil. E isso daí mudou minha vida, mudou minha gameplay também. Hum... Aí, mais um de bardo. Opa! Bota pra sambar, bota pra sambar, jenzão! E aí, mais um de bardo. O cara é bom rapaziada, o cara é bom velho, pode falar que o cara é bom velho, o cara é bom demais mano, não dá, não dá, esquece, esquece velho, esquece, 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 esqueceu, esquece, esquece, esqueceu, esquece, esquece que não dá velho. Bora, dê slow, dê slow, vem que daqui a pouco volta mais slow. Opa! Ih, tô morto aqui, hein? Consegui estanar. Não, a Syndra saiu com nada de vida. A Syndra saiu muito low. Tá, vamos de Mandatinho agora. É, Mandatinho, Mandatinho. Eu mudei a minha build, eu não rusho mais Mandato, agora eu rusho Coraço Defunto e depois eu faço o Mandato Imperial. Porque a Coraço Defunto, ela te dá muita mobilidade, cara, ela te deixa tanque, te dá muita mobilidade também. E mais mobilidade pro Bardo, que já tem mobilidade pra caralho, é Broken. Ah mano, sério que esse Graves flashou? Nice. Ok, mataram a outra também. Aí eu faço o Mandato Imperial e depois eu meto o Canhão Fumegante. O legal de jogar de Bardo também, né, que eu sinto, é porque tem essa side quest, né, de pegar os sininhos. Então isso é diferenciado. Ah, faltou sinergia, Anívia. Era só tu botar a parede que pegava no meu Q, mano. Se a Anívia ver eu tacando o Q, ela tem que botar a parede atrás, que daí está no cara. A SMF tá machucando, velho. Vai, vai, Anívia, Anívia, faz a tua, faz a tua. Hã? Cara, você tá bem? Maluco, tacou o Q num tempo todo errado, velho. Que que é isso, cara? Mano, você vê que a Anívia tá roubado. Que o boneco tá quebrado. O boneco tá estúpido de roubado quando esse cara tá 10 barra 4 da partida. Quando ele é o cara mais forte do time. Nice. Não, ela deu a wall. Ah, velho, quando eu não quero que você dê a wall, você dá, velho. Ó, rapaziada, não tinha como eu esperar aquela Anívia da parede. Quando é pra ela dar parede, ela não dá, porra. Cara, a MF tá muito forte com essa build JN, hein, rapaziada? Eu já tinha visto JN jogando, só que eu não tinha botado muita fé, não. O cara perdeu a lane e tá forte pra caralho. Tudo bem que o JN não é dos melhores, né, rapaziada? Mas, mesmo assim. Ah, velho, eu não consegui me healar nem flechar. Mas ela tá morta. Isso foi muito worth se eles matarem. Meu Deus. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Suporte por AD Carry, perfeito. A Anívia derrete Barron com o Liandre. Aí, moleque, tamo com a build fechada, rapaziada. Fechamos a build do Bardinho. Vamos pegar sininho agora, mano, porque quando você fecha esses itens aqui, qual que é o sentido do canhão fumegante? O canhão fumegante, ele só serve pra te dar mais alcance no seu auto-ataque. Pra você conseguir bater com os sinos de longe, entendeu? É só isso, mano. Aí, o que acontece? Você vai procar no seu auto-ataque o sino, né? O dano do sino, que já é muito alto no late game. Mais o dano da couraça do defunto. Então, essa build do Bardinho é sensacional, velho. Peguei, 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 peguei. Peguei, 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 peguei. Cara, se pode dar pra acabar o jogo, a MF acredito que ela não tenha ult. Só tem MF viva, velho. Vem, vem, rapaziada. Eu vou tanco, eu vou tanco essa porra. Bate nessa porra. É isso! É isso! Cara, eu dei mais dano que o Darius e o Jin. Essa build é muito boa. Eu amo essa build. Vamos continuar de Bardito. Eu curti muito o eletrocutar pra Bardo. Obrigado aí quem deu a dica. Realmente é muito maneiro, velho. Tem tanta diferença entre D2 e D1? Não sei, velho. É porque no D1 tem muita gente que tem nível pra mestre já, só que dá azar em MD5, velho. Eu sinto. Porque aquela MD5 do D1 pro mestre, às vezes, é muito perigosa, velho. Tem muitos guardiões naquela área ali, tá ligado? Os guardiões da MD5 pro mestre. E Edson é o maior guardião do D1. Vários streamers são guardiões daquela área ali. Ah, mano. Olha, base. Cara, essa kill do Z foi maravilhosa pra gente. É o que a gente precisava pra conseguir dar B. Cara, deu bom lá no top. Foi bom porque a gente tava em vantagem numérica e a Kasper ficou no mid farmando. Isso é bom pra caralho. Eu vou zonear esse TF pra denar XP dele. O Olaf eu não vou conseguir matar porque a Rek'Sai tá muito low. Eu acho que o TF abandonou esse Olaf. Não, o TF ainda tá no top. A Kasper tá pegando XP free sozinha. O Olaf tá por aqui. Olha ali. Boa. Isso aqui é muito bom. Ó, nesse tempo todo a Kasper ficou free farm no mid, velho. Ela vai voltar gigante agora. Bora, rapaziada. Flecha, ulta, sei lá. Faz alguma coisa, porra. Boa. Não quero gastar meu flecha pra matar aqueles aí. Ah, Kasper errou o quê? Sim. Ah, então foi isso, mano. É o Yoda? Pegou, 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 pegou. Morreu. Eu vou pegar. Eu vou pegar, hein. Ai, ai, é meu drenário, é meu roubado, carai. Rouba esse red. Ih, ele vai smitar. Não, vai não. Eu nem tenho smite. TF é roubado. TF é roubado. O Olaf tá sem ult. Vou sacar os pé aí pra meter o louco. Agora o dragãozinho. Meu chapas. Dragãozinho. É maneiro também que quando você joga de barba, né, você já sai da base pensando na rota que você vai fazer pra pegar uns sininhos. A side quest do game. Que que é aquele cara da base ali, rapaziada? Pelo amor de Deus, velho. Minha kill. Cara, que play boa, né, mano? Puta que pariu. Que jogador, velho. Que jogador, rapaziada. Mata ele, por favor. Por favor, mata ele. Yes. Tudo planejado. Caralho, velho. Sai, sai, louco. Estou em segurança. A Ashe só me acerta se ela tiver o olho de Tandera. Ela não tem, ela não tem. Peguei, 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 peguei. Peraí, deixa eu ver o bagulho rapidão, rapaziada. Meu bardo tem seis jogos e seis vitórias, velho. Caralho, vai ser meu main. O Arne, não. O Arne, o meu Arne, velho. O meu Arne sofreu com companheiros da Solo Kill, tá? O meu Arne não é ruim. Essa é a ironia da parada. Eu sou bom de Arne e ruim de bardo. Mas eu só perco de Arne e só ganho de bardo. Então vocês veem aí que a Solo Kill não faz muito sentido, rapaziada. Eu sou bom de Arne e só ganho de bardo. E aí